Rápido, que a lua está com as minhas regras O mato está indo no trabalho isso aqui, para cortar galho para o galho. Bom, isso aqui é a nossa parada final. Aqui não tem mais como nós continuarmos, prosseguirmos aqui em viagem. Até porque o mato praticamente já cresceu. Cresceu muito rapidamente, como está chovendo muito aqui na região, a gente não tem mais condições de continuar a viagem. Olha só aqui. E a gente já vê a vegetação de uma forma mais densa. Aqui é muito mato. Aqui é toda a turma já se preparando. Aqui são várias pessoas que vieram aqui para a gente poder continuar a viagem. Aqui exatamente nós paramos. Aqui vamos continuar a pé. A nossa viagem, a nossa aventura aqui em direção à Cachoeira das Almas. A nossa viagem, a nossa viagem que já cresceu aqui na região, O沙 проблема então aqui está na região.